Eu sou o Pradito e este é o meu lado Antônio. Falei contigo eu assumo, tu foste embora eu entendo Mas ficou tanto amor, estou meio sem planos Preciso ouvir, ouvir que me queres Sentir que ainda me queres, que não foi desta que acabou Todos falam de ti, de como fui um bobo Te perdi por Dambuque Já nem sei mais, como tu estás Tudo se foi, saurai, saurai, saurai e vou Onde tu estás, preciso te ouvir Onde tu fostes, galera, 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 vou Estou com receio que me falem que tens outro Sabes que eu não vou aguentar Se eu souber que mais alguém se colou a ti Tu sabes que eu te amo Não és fácil para mais ninguém Eu não agi certo, não agi Mas preciso de ti, preciso ouvir Ou ouvir que me queres Sentir que ainda me queres E não é desta que acabou Todos falam de ti, de como fui um bobo Que te perdi por Dambuque Ouê, 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 ouê Já nem sei mais, como tu estás Tudo se foi, saurai, saurai, saurai e vou Onde tu estás, preciso te ouvir Onde tu estás, galera, galera, ele é boa Fido, fêmea, cinco, oi, tchau, oi, tchau, oi Fara o como é que o pori o tchau Chorai e não matando, não matando demais Olha bem no meu olho E diz que já não me queres mais Que tu não tens saudades De me namorar É pedir demais Que me ouças de novo Que me abraças de novo Só mais uma vez É tão chato ouvir De como fui um bobo Que te perdi por Dambuque Ouê, 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 ouê Já nem sei mais, como tu estás Tudo se foi, saurai, saurai, saurai e vou Onde tu estás, preciso te ouvir Onde tu estás, galera, ele é boa Malê, eu estou tão malê Não vou acreditar não Volta só para mim Malê, eu estou tão malê Eu quero dar o teu perdão Volta só para mim Mas como é que eu fico É tão chato ouvir Que tu não me queres Que já não me amas Que tu já não vais voltar É tão chato ouvir Que tu não me queres Que já não me amas Diz como é que eu fico Lorance de noril Que tu não me queres Que tu não me amas Música Fui Não queres dar um Malê Loonas de eso Estão de noven Também Eu vou te sentir Já going to miter Já vou descober Am preventivo Mas que eu tivesse De dollars Obrigado.